Qualquer dia As matas ardem em grandes queimadas Construindo estradas que nos levarão a nada Eu sinto pena da passarinhada E dos índios que não podem lutar No futuro quando uma criança Um ar puro quiser respirar Vai sentir que onde era a floresta Essa fumaça parada no ar E quando eu penso me dá uma tristeza Em saber que não posso voltar Quando eu ouço o barulho da chuva Sinto saudades daquele lugar E quando eu ouço o barulho da chuva Sinto saudades daquele lugar Sinto saudades daquele lugar E quando eu ouço o barulho da chuva Sinto saudades daquele lugar E quando eu ouço o barulho da chuva Sinto saudades daquele lugar